Nesse vídeo eu vou te dar três dicas para fazer a cadeira flexora do jeito certo e ter os melhores resultados. Bora! Meu nome é Diego Guic e se você é novo aqui no canal, na FitNerds a gente quer passar conteúdo sobre saúde e treinamento de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho. Vamos lá para a primeira dica então. A primeira dica em relação à regulagem. Esse aqui normalmente é o aparelho que tem mais ajustes na academia. Então vamos começar vendo aqui como que a gente vai ajustar corretamente. Aqui ó, você está vendo esse amarelinho aqui? É o eixo da máquina, ou seja, é o ponto em que esse apoio aqui ele vai rodar. O que eu vou fazer então? Eu vou buscar sempre a linha A, o meu eixo com o eixo da máquina. Pensando nessa linha aqui, atravessando o meu joelho, pode ver que eu estou um pouquinho mais para frente. O que isso faria? Se eu fosse fazer o exercício nessa posição, provavelmente o apoio não ficaria muito confortável, ele poderia deslizar na minha perna. Então eu vou mudar isso aqui, colocando o banco um pouquinho mais para trás. Bom, foi um pouquinho demais. Volto aqui. Então esse aqui é um banco um pouquinho diferente, que ao ajustar ele fica folgado, aí conforme eu encosto eu vou um pouquinho mais para trás. Mas a ideia é o que? Na posição que você for fazer o exercício, deixar essas estruturas aqui bem alinhadas. O eixo da máquina com os seus joelhos. O próximo ponto é a gente ver a amplitude que a gente vai fazer o exercício. Então primeiro você pode apoiar a perna aqui, o ajuste de amplitude normalmente vai ficar do seu lado aqui, é nessa alavanca. Que aí, se você colocar muito para cima, toma cuidado que ao colocar esse apoio aqui em cima, pode ter uma tendência de hiperestender o seu joelho, que é ele dobrar do contrário, a gente vai buscar evitar isso. Então a amplitude máxima que você conseguir, sem ter esse risco. Então vou descer aqui um pouquinho o apoio, tá? Aqui está confortável, legal. E o último ponto, penúltimo aliás, vai ser aqui esse ajuste da canela, que eu vou posicionar do jeito que for mais confortável para mim. Normalmente vai ser nessa região, tá? Se você colocar muito aqui na ponturrilha pode incomodar muito. Então próximo do tornozelo aqui. E agora o último ponto, finalmente vai ser esse suporte aqui para você ficar mais estável ao fazer o exercício. Apoio aqui em cima da perna, estou bem estável, firme, agora sim posso começar a fazer minha série. A segunda dica vai ser em relação à posição dos pés. Vamos lá, dá uma olhada. Aqui eu estou em uma posição normal, ela está neutra, certo? Se eu, porventura, fizer isso aqui, puxei bem os pés para mim, a gente chama de dorsiflexão. É quando a ponta do pé foi puxada por mim aqui. A gente contrai um pouquinho aqui a musculatura do tibial anterior, que é a musculatura da frente da canela. E ao fazer o exercício nessa condição, a gente vai ter uma contribuição do gastroquinêmico, que é a musculatura da panturrilha. Porque uma porção dela é biarticular, ela vai trabalhar tanto no tornozelo, quanto no joelho, ajudando a flexionar o joelho. Então, se a gente quiser um trabalho composto aqui nesse exercício, a gente pode deixar a pontinha do pé assim e fazer o exercício. Tem gente que até reporta sentir mais conforto dessa forma. Se, porventura, o seu objetivo vai ser só isolar aqui e trabalhar bem a musculatura posterior de coxa, você vai deixar os pés apontados para frente, a gente chama de flexão plantar, que é quando a pontinha do pé está longe de mim, tá? Então, aqui normal, dorso flexão e flexão plantar, o pé longe de você. Aqui a gente vai deixar a musculatura da panturrilha bem encurtada, então ela vai acabar não ajudando muito nesse movimento. Aí aqui a gente vai ter uma contribuição somente dos posteriores de coxa para fazer o exercício sem ter essa ajuda aqui do gastroquinêmico, beleza? Antes de falar da terceira dica, se você está curtindo esse vídeo, se lembra de clicar em gostei aqui embaixo. Porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo bem legal e ele recomenda para outras pessoas verem. Assim você ajuda elas a ter acesso a esse vídeo. Vamos lá para a terceira dica, então. A terceira dica é sobre a elaboração do seu treino. O que eu vejo muita gente fazendo? Colocando um volume de treino muito grande para a musculatura do quadríceps, tendo agachamento, leg press, afundo, passadas, enfim. Uma série de exercícios para esse grupamento muscular e colocando muito pouco para posterior e às vezes não colocando nenhum, pensando que, por exemplo, o agachamento é um exercício completo para a musculatura de membros inferiores. E não é tanto assim. Para os posteriores não ter uma contribuição tão grande. E mesmo que você tenha, por exemplo, um stiff, existe uma porção aqui da musculatura posterior da coxa, chamada bíceps femoral. A cabeça curta dele não é ativada quando você só faz o movimento do stiff. É necessário sim ter um movimento de dobradiça dos joelhos. Então ter ou a cadeira flexora ou a mesa romana são opções interessantes para deixar a sua musculatura dos membros inferiores tendo um estímulo mais completo. Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que agora você tenha aprendido a fazer essa máquina do jeito certo. Se você curtiu, se lembra de compartilhar com seus amigos. E lá na descrição você vai ver informações bem legais sobre o meu curso online e também sobre a consultoria. Vou ficando por aqui e valeu!